Oi, fizemos aqui um pormenor técnico, um pormenor técnico não, uma paragem técnica, andar ali alguém a correr feito maluco, parámos um bocadinho porque estamos realmente muito cansados, hoje houve quem teve sorte e que dormiu uma hora e meia, alguns não dormiram rigorosamente nada, estão com uma direta e nós estamos todos muito cansados, fizemos 150km, estamos a entrar e começar na área do deserto e estamos realmente muito cansados, temos que parar aqui um bocadinho para tentar esticar um bocadinho as pernas e despertar um bocadinho. Vamos mantendo em contacto, hoje vai ser um dia muito duro, está toda a gente muito cansada, nos últimos 3 dias ninguém dormiu mais de 3 horas por dia, portanto estamos muito cansados e hoje vai ser o dia mais longo de todos os dias, temos muitas centenas de quilómetros pela frente, atravessar o deserto com muito calor, portanto vai ser muito exigente para todos. Estamos prontos, parámos agora aqui um bocadinho, se tivermos que parar cada 150km vamos demorar muito tempo a atravessar isto, mas vamos a isso, um grande abraço.